Ó, monstrão, uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é o seguinte. Se você tem um treino ABC, por exemplo, pra fazer quatro vezes na semana, você vai fazer na primeira semana, você vai fazer assim, ó, ABC e vai repetir o A. Na semana seguinte, você vai continuar a ordem. Você vai começar pelo B, que o último que você fez foi o A. Aí você vai fazer B, C, A, B. Na terceira semana, você acabou com o B, vai começar com o C, C, A, B, C. Então, em um ciclo de três semanas, a gente fechou a mesma quantidade de cada um dos treinos. E assim que a gente equaliza o volume de treino semanal aqui no método Leone, beleza? Ou, por exemplo, se você tem um treino aqui, ó, um treino ABCDE, pra fazer seis vezes na semana, mesma coisa, na semana um, ABCDEA. Na segunda semana continua do B, BC, enfim, acho que você já entendeu, certo? A única exceção é caso o seu treino esteja programado por dias da semana, tipo, em vez de ter aqui, ó, mas é muito raro, tá? Ó, geralmente, ó, 90% dos casos vai estar assim, ó, treino um, treino dois, treino três. Eu acredito mais nessa forma de treinar do que segunda tem que fazer tal treino, terça tal treino, porque é muito variável, sabe? Às vezes você vai faltar na terça e aí fudeu todo o planejamento. Então, com pouquíssimas pessoas eu vou utilizar dia de semana, tá? Ali, ó, esse é o treino de segunda, esse é o treino de terça. A maioria, muito provavelmente, você vai receber treino um, treino dois, treino três. E aí você sempre vai seguir a ordem dos treinos, fechado? Às vezes vai dar a mesma quantidade de treinos, tipo assim, né? Aqui, ó, o treino AB pra fazer quatro vezes na semana, então vai fechar certinho ABAB, mas muitas vezes não vai fechar certinho e tá tudo certo, não tem problema. Beleza, monstrão? Segue aí pra próxima aula.